Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada tão bem Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo o desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Me debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Onde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se empurram pro abismo Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Adeus Minha dor eu não consigo compreender Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber